Fala Manolos e Manolos! Beleza? Missão secundária Sol e Sombra! Já estou aqui mais ou menos em frente Vamos lá! Sem ajuda externa estaríamos perdidos Parece que Elida deixou umas coisas pra trás O que tem na garrafa? Cheira a cinzas ou ovo podre. Melhor jogar isso fora Isso não serve pra ver de longe? Pra que alguém teria uma luneta no jardim? Acho que ela estava cuidando do jardim Algo enterrado? Não, algo desenterrado. Deve ter deixado rastros Poderíamos ter morrido? Étalas de flores? Por que ela tiraria flores do próprio jardim? Você achou alguma coisa no jardim? Nada definitivo ainda. Eu te aviso Que pesadeiro Só as melhores mercadorias aqui Ainda estaríamos lutando para sobreviver Se ninguém te perseguindo As pétalas acabam aqui Na água Será? Será que o pai dela estava certo? Mas num lugar errado? Cordas Pra amarrar um barco que não está aqui Talvez ela tenha ido de barco até aquela ilha Acho que eu vou ter que dar um mergulho Por favor! O barco, isso parece promissor. Está claro, isso é pericoso. Não vou deixar você desse jeito. Quem é você? Como aprendeu a lutar assim? E o que está fazendo aqui? Talvez possa começar respondendo umas perguntas. O que está fazendo nessa ilha? Eu venho aqui para ficar só. Seu pai tem medo de você ter morrido. Estou surpresa que ele notou minha ausência. O vilarejo todo está à sua procura. Ele está tenso. O Bokaha me prendeu. Você o matou, então obrigada. Vou ficar bem agora. Por que você trouxe flores? Por nada, não. Quis deixar aconchegante para mim. Digo, para nós. Nós quem? Tem mais alguém aqui? Não, não. Eu estava preparando uma surpresa para os amigos. Não tem ninguém aqui, isso é óbvio. Vamos voltar ao vilarejo juntas. Tenho que plantar o meu jardim. Só mais um pouquinho. Ficarei bem, eu prometo. Quer saber? Acho que vou ficar um pouco mais também. Para dar uma olhada. Não precisa fazer isso. Preciso, sim. Sacos de dormir. Dois. E copos. Acho que ela não estava sozinha aqui. Parece que a Elida tem companhia. Elida, se você veio para ficar só, por que dois sacos de dormir? E não minta dessa vez. Pelo sol, eu não sei onde ele está. Quem? Atral. Ele acende o sinal de fogo para eu encontrá-lo, mas não está aqui. Quem é Atral? Ele é meu amigo de infância. Quando eu mexia no jardim, ele jogava minhocas nas minhas costas. Eu odiava. Mas ultimamente, nós viemos aqui e... Está tudo diferente. Conversamos por horas. Ele me ajuda a plantar o jardim. Só queria vê-lo de novo. É como se... Tivesse morta e só voltasse à vida quando estou com ele. Já se sentiu assim? Eu... Na verdade, não. Por que manterem segredo? A Traron, soldada dos Karja, nas sombras. O posto dele fica do outro lado do lago. É traição nos encontrarmos. Como contaria ao meu pai? Ou a qualquer outra pessoa? Como vocês combinaram de se encontrar? Vínhamos na infância. Depois que se foi, vim umas vezes. Um dia eu surpreendi aqui. Sorriu de orelha a orelha. A gente brincou como antes, mas... A guerra o mudou. Mudou nós dois. Não éramos mais jovens. Nós nos víamos em segredo. Ele acendia um sinal avisando que era seguro deixar o posto da cidadela. Mas ontem... Ele não veio? Esperei noite e dia por ele. Não vi ninguém além de você. Já chega disso. Você tem que voltar. Olha... Já que veio até aqui, pode procurar o Traron. Ele acendeu o fogo na ilha perto daqui. Se eu for... Poderiam matá-lo. Quebraríamos o cessar-fogo. Mas uma nora não. E... Eu não queria que isso acontecesse. Eu sinto muito. Vou tentar achá-lo desde que você volte pra casa do seu pai. Eu volto. Mas depois me encontre lá. Não posso dormir. Ou respirar sabendo que o Traron tá por aí. Ferido. Isso é o que restou do fogo. Parece que houve algum tipo de briga. E alguém foi arrastado daqui. Fala logo. Vou cortar seu outro dedo. Quem você estava avisando? Tanto sei de ouvir ele gritar. Quero ouvir ele gritar. É duro acreditar que aquele canal era nosso aliado. Te digo, há traidores por todo o lado. Eu não teria certeza. Claro. Assim que a coisa fica difícil, as pessoas desistem. Querem fazer. Encontrei! Aqui! 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 O que é isso? 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 Não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?